Você fala por aí que a vida É só sofrimento Quantas vezes já te deu vontade de parar Seu proceder é reclamar dizendo não tem jeito Você vive a lamentar que é mais um momento Que a felicidade é feita de chorar Mas eu creio nas promessas e tua história dessa forma não vai terminar As palavras deste livro ninguém pode contestar Apenas eu vim lhe dizer como um profeta Quem me enviou não erra Ele vai virar do avesso o teu cativeiro Pois nem tudo o que acontece é como a gente quer A vida seca e feita diz que você Ao tropeçar melhor remédio é levantar de novo Persevere e siga em frente sem olhar atrás Pois quando cruzar os portais Você vai pisar em ruas de ouro Deus preparou uma morada pra você na glória Se nessa vida de espinhos hoje você chora Saiba que na outra tu irás sorrir Deus faz projetos que o homem jamais imagina Tem diploma de arquiteto, ninguém desafia Contemple a morada que ele fez pra ti Uma cidade de puro ouro Onde a ferrugem não corrói o tesouro Onde a tristeza jamais pode entrar Onde o louvor nunca mais cessará O lindo coral cantando um som triunfal Fará em detalhes você entender Que a coroa de honra e o troféu de glória É pra quem vencer Pois nem tudo o que acontece é como a gente quer A vida seca e feita diz que você Ao tropeçar melhor remédio é levantar de novo Persevere e siga em frente sem olhar atrás Pois quando cruzar os portais Você vai pisar em ruas de ouro Deus preparou uma morada pra você na glória Se nessa vida de espinhos hoje você chora Saiba que na outra tu irás sorrir Deus faz projetos que o homem jamais imagina Nem diploma de arquiteto ninguém desafia Contemplia a morada que ele fez pra ti Uma cidade de puro ouro Onde a ferrugem não corrói o tesouro Onde a tristeza jamais pode entrar Onde o louvor nunca mais cessará O lindo coral cantando um som triunfal Fará em detalhes você entender Que a coroa de honra e o troféu de glória É pra quem vencer É pra quem vencer Pra quem vencer É pra quem vencer E em怎么了 A CIDADE NO BRASIL